Aqui é a Serra da Câmara Vai, 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 vai Vai, bujé Oh, benção de Jesus Cristo Deus é maravilhoso Olha, todos os soberanos passando aí, gente Vai, 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 vai Oh, quase não via de raça Segura, campeão Oh Esse cara é diferenciado, menino Dia primeiro de março De dois mil e quatro Fazenda Camão, Ria Camão Ó, pedaço do senhor Abraão Pereira Olha aí o show, papai Vamos Se quiser dar um mergulho dá pra se molhar, minha gente Ó, aqui descendo pro velho Gargaleira Oh, benção de Deus Obrigado, meu Deus Obrigado por tudo Obrigado, Nossa Senhora da Guia A benção de Jesus Tchau E se Deus quiser vem mais Tchau 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 Tchau